Salve pessoal, aqui é o Ferres, beleza? Esse vlog de hoje vai ser diferente, a gente tá aqui na ONG Interferência, achei legal mudar aqui o ambiente, e principalmente mostrar pra vocês um aprendizado que as crianças aprenderam. Uma semana eles aprenderam a fazer panqueca francesa, que é crepe francês? É crepe francês, eu que sou burro, crepe francês. Eles aprenderam a fazer e resolveram fazer pra mim aqui, montaram fogão, tudo, então eu achei que vocês deviam compartilhar comigo essa experiência. E tudo isso veio de um rapaz que veio visitar a gente aqui, do Instituto Société, não é isso? Qual que é o nome dele? Aureliano, o senhor Aureliano, veio aqui, porque ele veio visitar a ONG e tal, e no final falou, meu, eu sei fazer crepe francês, porque ele é francês também, né? Então eu sei fazer crepe francês e eu queria ensinar pras crianças daí a fazer o crepe. Muita gente vem aqui na ONG e promete as coisas, depois não volta. Mas o senhor Aureliano voltou e fez esse presente pra gente aí, e hoje eu vou comer esse crepe aí, convido todos vocês aí a participar um pouquinho desse momento comigo, tá bom? No final, gostou? Se inscreve no canal, compartilhe, faz tudo isso, mas principalmente, comenta aí qual foi a última coisa boa que você fez com a família, com o pessoal que te ama, em termos de comida, tá bom? Tamo junto, é nóis! Tá bom, tia, 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 tia. Tinha umVIã, tia, 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 tia. Tem uma pronta, Ó o cara lá na escada querendo roubar a minha panqueca. Aqui você não vai pegar panqueca não, parça. É crepe! Meu Deus, é crepe O que eu falo? Pobre é foda Panqueca Aí você leva assim e faz Daqui pra lá então Muito bem Virou perfeitamente o crepe Francês Muito bem, isso aí Não, não, não Aqui ó, tá grudado aqui É onde tava Ah, é meio líquido? Agora você coloca Tá bom, a gente joga o pote todo Espalha bem Calma, calma Esse caramelo é uma delícia, né? Ele é Aqui na beiradinha você não precisa Porque a hora que você dobrar ele vai pra lá, entendeu? É mais um por cento mesmo Ele quer mais molho ou menos molho? Não pode pôr muito não Não pode pôr muito não Porque senão eu fico muito gordo Fica enjoado Fica enjoativo Agora você segura aqui pra filmar o comendo E aí o pessoal vê a conclusão do filme Muito obrigado Deus abençoe Pode pôr muito não Pode pôr muito não Mas vou passar a bar da mesa Nem fazer a bar da mesa Não cabe Não cabe Parabéns, muito bom Vocês são parabéns, pode fazer mais 5 e aí eu vou esperar aqui Valeu